A vida aí, ela já tá guardando E a moça parte tá me colocando E a culpa tá me colocando Sabe, sou louco e sem voação Mas quando ela liga, eu vou a atenção E eu mando lá pra localização Hoje tá tempesta no colchão Quem sabe aí, ó? Vinha lá! Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa suas amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Sabe, sou louco e sem voação Mas quando ela liga, eu vou a atenção Eu falo lá pra localização Hoje tá tempesta no colchão Hoje vai ter festa no colchão Ela dispensa sua amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido 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 Ela dispensa sua amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido